Olá, Maria Helena! Olá, familiares! Tudo bem com vocês? Vamos para as orientações sobre mais uma semana de estudos. Nesta semana, falaremos sobre a COVID-19, o coronavírus, que estamos vivendo. Então, todas as atividades serão sobre o coronavírus, tá? Na segunda-feira, a primeira atividade da Maria Helena será para colorir o vírus, tá? Então, primeiro você vai usar giz de cera azul, vai pintar do jeitinho que você conseguir. E depois, vai fazer bolinhas de crepom vermelho e vai colar no desenho, tá? Nessas bolinhas, a gente já vai estar trabalhando a coordenação motora. Então, a aluna deve fazer a bolinha, estimular para que ela faça e depois, com a ajuda da mamãe, vai colando as bolinhas vermelhas, ok? Na terça-feira, o desenho aí está falando sobre a importância de lavar as mãos. A gente sabe que neste momento, lavar a mão é muito importante. Toda hora a gente está tendo que lavar a mão com água e sabão, tá? Ou até mesmo usar álcool gel, mas lavar a mão ainda é o melhor. Então, a aluna vai pintar o desenho, vai colorir do jeitinho que ela quiser. E logo em seguida, com o apoio da mamãe, vai ao banheiro ou na pia lavar as mãozinhas, ensinar a aluna a lavar entre os dedos, lavar o dedão em cima da mãozinha, lavar o punho e depois enxaguar bem e enxugar na toalhinha, tá? A terceira atividade da semana é ainda sobre a mãozinha, porque a mão, ela é essencial na prevenção do vírus. Por que a nossa mão é essencial? Porque a nossa mãozinha que vai nas coisas, quando a gente pega, quando a gente aperta, a gente abre a chave, fecha a porta, leva a mão até a boca, o nariz. Então, a gente tem que estar sempre cuidando da mãozinha, que nem eu falei anteriormente. Lavando a mão diversas vezes no dia. Então, nessa atividade aí, com a ajuda da mamãe, a aluna vai cobrir o pontilhado da mãozinha e depois também vai pintar. A quarta atividade da semana se trata da máscara, a importância da máscara. Hoje, a gente sabe que a máscara é fundamental. Não podemos sair de casa sem usar a máscara, né? Então, o que que eu quero abordar nessa atividade? A letrinha M. Além de iniciar a palavra máscara, a letra M inicia o nome da Maria. M de Maria, não é mesmo? Então, você vai colorir a letrinha M com tinta guache verde, tá? E a última atividade é um quebra-cabeça. Então, primeiro a aluna vai colorir do jeitinho que ela conseguir, tá? Vai colorir. Depois, com a ajuda da mamãe, vai recortar as partes do quebra-cabeça e vai montar esse quebra-cabeça no caderno do AEE, formando a imagem da Mônica, lavando as mãozinhas, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou deixar a seguir um vídeo para que a Maria assista sobre o coronavírus. Um beijo e bons estudos! Oi, pessoal! Vocês já conhecem a existência do coronavírus, né? E sabem também que isso é muito sério. Por isso, nós temos que respeitar e seguir todas as instruções que nos foram passadas por especialistas. Assim, todos nós vamos nos proteger e também não contaminar ninguém. E logo, logo o perigo passa. Então, vamos lembrar quais são as recomendações médicas? Primeiro, ficar em casa. Seus pais só devem sair quando for muito necessário. Mesmo em casa, é muito importante lavar as mãos com muito cuidado. Eu vou te mostrar. Com bastante sabonete, primeiro lavar as palmas, depois as costas das mãos, entre os dedos, a ponta dos dedos, os dois dedões e os pulsos, até um pouco do antebraço. Enxugar bem. Cada um com a sua própria toalhinha. E a mamãe e o papai podem ajudar a passar um álcool gel, que mata esse vírus chato. Oi, ai, ai. Eu sei também que abraçar e dar beijinhos é muito gostoso. Principalmente quando temos tantos amigos queridos. Mas por um tempo, o melhor é dar um belo sorriso e acenar com a mão pra quem amamos. E se formos espirrar... Ai, ai, ai. Lenço na boca e no nariz. Ai, ai, tchim! Ai. No próximo vídeo eu vou dar ótimas dicas pra quarentena em casa ficar muito mais divertida. Ai, pessoal, vamos nos cuidar. Bisu, bisu. De longe, hein? Mua! Mua! Legenda Adriana Zanotto